Salve, salve rapaziada do Youtube, Luquinha Modes trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos mais uma vez aqui no PUBG Mobile Trazendo mais uma play, estamos jogando mais um duo aqui Vamos tentar subir pra coroa, velho Eu e Emerson aí E a gente vai gravar aqui pro Youtube, tá ligado? Vamos subindo e gravando, subindo e gravando Em squad eu já tô coroa 3, mano Só que squad, pra gravar squad é difícil, tá ligado? Porque depende muito dos caras Vai que você não tá num squad bom Aí é muito difícil ganhar uma partida, entendeu? Aí você tá gravando, tá gravando, perde Tá gravando, perde Quando você para de gravar, você vai lá e ganha Aí então É mais difícil Aí duo aqui É só duas pessoas Mesmo se um morrer O outro dá pra carregar, tá ligado? É mais fácil Então galera, se gostar do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Eu vi os caras pulando Ali Tô sentando o dedo ali Não é bot não Tem um aqui, ó Lá em cima, velho Tá gravando Lá em cima, velho Tá gravando Tá gravando Tá gravando Lá em cima Eu tô sem kit, agora fodeu, velho Olha só esse cara aqui, tá aí Valeu parceiro Aí sim, hein, mano Aí salvou Ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vindo, tá vindo Tem outro, tem outro Tá aqui detrás Eu vou pegar ele Vai embora Espedi Eu acho que esse aqui é o que tava lá em cima Esse aqui é o que tava lá em cima mesmo Caralho, o cara tava fui Era bom nós pegar esse drop, velho Capinha três Que aí ele ia bem Eita porra Cadê ele? Tá até outro aqui embaixo Eita caralho Tem um mais embaixo Esse cara, ele tá só Botando a cabeça e tirando, mano Deixa eu ver aqui Olha só Esse aqui é o amigo do lado de cima Cara O cara tá de brincadeira Cuidado aí, tem outro aí, velho Correu Corre agora aí, ô Diadão Tem um bot aí Olha lá Caralho, esse cara parece que tava num bug, mano Ele ia pra frente e ia pra trás Que porra era aquela Eu vou chegar arragaçando aquele drop ali, mano Cara, esse cara também é muito horrível Drop ali, ô Eu vou parar aqui na montanha Eu vou parar aqui na montanha Eu não quero que ninguém mate Eu não Cadê os cara? Olha aí, tem que ter uma moto aí, tem uma moto aí Olha lá É mentira Caralho E a spray de 4x tá com, mano Fino do fino Mano, na moral Esse cara de trás, velho Levou Levou Arrajado e um tiro na cabeça Da moto, mano Tem cara lá em cima Olha lá Pior que nós tá aberto aqui, ô Eu vou tentar rodear ele ali Vou rodear ele, vou rodear ele Errou Errou um Tem outro lá Pegar o cara por trás Cadê ele? Salvei, mano Salvei Bota pro lobby aí Seus 4 noobs Tem 8x ali, ô Já matei 9x já, mano Aí sim Essa play aqui vai ficar boa Qual era a arma do drop? Ah, era grosa Tô fora Vou olhar o que é que os cabos lá em cima tinham O boneco quase que não sobe o morro aqui Tinha só 6x Caralho Tiro de longe Outro Cadê o cara? Olha lá Caralho, passou perto Quer outra? Caralho Tiro globo Puta que pariu, mano Essa daí, essa daí foi massa, mano Vamos pra safe, vamos pra safe Os caras estão atirando aí na frente Deve dar pra essas casas aqui Estão nas casas, mano Só tem Só tem mais 4 Eles não atiraram mais Acho que ia atirar sem querer Olha lá, olha lá Ah, caralho Ah, caralho Eu ia dar só um napimba, mano Chega lá, chega lá Pra avançar aí, vamos pegar aquele carro, eu acho Vamos pegar ele não, quem for pro carro Olha lá, olha lá Boa, boa Falta só de trás aqui Caralho Caralho, mano Agora eu pinei, viu Puta que pariu Falta só dois agora, mano Vamos embora, vamos embora Os caras devem estar lá em cima aqui Olha lá, olha lá Ah, puta O cara se mexeu na hora, velho Caralho Acertei Na hora que eu se mexia, o cara Na hora que eu atirei, o cara mexia, mano Eu vou avançar aqui Caralho Caiu, mano Já era Eu vou avançar, mano Que merda, mano Não, já foi Ai, eu vi o outro Não, não, não Puta que pariu Eu tava lá na frente Caralho Que merda, velho Então, galera O vídeo foi esse Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Compartilha aí Tamo junto E Vamos subindo aí, né Ele tá chegando em coroa Em duo Valeu Falou É nóis